mais um dia mais um corre começando mais um dia de trabalho hoje aqui na oficina não é hoje não vai ser na oficina tá o último dia que desse tipo de vídeo que eu gravei com vocês foi fazendo essa fundação aqui lembra que a gente fez a fundação e depois ao longo dos dias eu fui sempre carregando um pouquinho de terra e fui aterrame vocês podem ver que agora já tá totalmente aterrada só que deu muito trabalho para carregar estando de terra não é fácil não tá não é 34 carrinho não são muitas viagens eu trazendo terra lá de cima já já vou mostrar para vocês aí eu tô deixando aqui porque de acordo que vai chovendo a gente vai pisando e vai afundando né então eu vou economizar bastante na socagem aqui do do aterro até porque eu fiz em camadas né então eu fui fiz um pouquinho aí depois passou tipo 12 meses aí choveu gente andou em cima e tal aí depois eu carreguei mais foi bem aos poucos mesmo então já foi socando ao longo disso aí já vou economizar trabalho nisso porém hoje o trabalho vai ser em outro lugar é quem acompanha o canal dois vocês sabem que eu tô começando a construir uma casa eu já não sei isso aqui também até queria fazer um projeto que ser muito legal chamado projeto bunker a gente ia construir um bunker no subsolo da minha casa só que eu não tenho recurso para isso e acabou que o projeto não deu muita repercussão então eu desisti para lá que eu não tenho como investir tanto assim é um projeto como esse que é superfluo né não é algo essencial que eu sem isso aí eu não vou conseguir viver né então acabei deixando para lá a casa bem perto da oficina aqui mesmo colocar as coisas aqui esse aqui é o projeto tá a gente tá começando já tem uns dias já já tem aqui seis dias de pedreiro eu trabalhei um dia também hoje a gente pretende terminar a fundação tudo indica que esses blocos vão ser suficientes eu já tenho areia aqui pra boa parte do entijolamento também essa semana ainda vai chegar as lajotas então no final desse blog aqui eu ainda vou mostrar as lajotas pra vocês tá porque como vai demorar pra esse vídeo sair eu vou e filme dia que chegar e mostrar pra vocês mas eu não tenho grana pra construir isso aqui tudo de uma vez então tá sendo bem aos poucos mesmo a gente começou a fundação é tá usando material de reuso bastante coisa que eu consigo aproveitar de outras construções de coisa que a gente tinha por aí também a intenção é trabalhar isso aqui hoje tá tem aqui para fazer uma parede aqui vai uma uma espécie de um corredorzinho ali e uma parede que vem pra cá porque aqui serão dois quartos ali do lado de lá também tem uma espécie de parede ali assim ó uma que vai pra cá que vai ter um closet aqui no canto e vai ter ali naquele canto também um banheiro então faltam essas paredes aqui aqui não vai ter mais nenhuma parede é tudo desse jeito mesmo só uma contextualização pra vocês essa frente aqui é onde é a varanda essa parte aqui é sala e cozinha lá no canto banheiro e tal aqui é a garagem nesse canto aqui aqui na parte de trás são os quartos e lá no canto aquele último quadradinho ele é aberto ele é externo da casa ele vai ser fogão a lenha ou senão uma churrasqueira fazer alguma coisa assim externa é um projeto de uma casa simples mas que tenha tudo dentro do da própria nave da casa garagem já tá ali área de churrasco já tá ali tudo tá dentro da nave da casa para não ter nada agregado em volta sabe eu não gosto desse negócio de construir vários cômodos em volta assim que quem sabe são mas fica tipo umas casinha em volta e eu quero que fica tudo agregado numa nave só até porque aqui no terreno não tem tanto espaço aqui já é a já é estrada aqui então já tá logo de frente e ali já é o a divisa no final do da da fundação tem mais um ou dois metros ali só depois já divisa então eu preciso colocar tudo aqui mesmo senão não vai ter espaço o que deve mudar aqui ainda é ali ó que a gente pretende cavar um pouco mais o barranco vai dar um pouco mais de espaço fazer uma fossa também naquele canto mas isso aí é a longo prazo que aí a gente já faz essa escavação e usa terra para aterrar aqui ó já joga para cá e uma pausa aqui um close numa moto relíquia cg86 olha aí ó tirado zero da loja tá até hoje aí na ativa trabalhando pra caramba essa moto já pouco meu pai vai chegar ele tá só tá terminando de tomar café da manhã e mas enquanto isso eu já vou adiantar a maceira tá com a bitoneira aqui então eu vou pegar lá areia cimento e brita que tá lá aí já vai misturando para adiantar o serviço e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Tchau. Bom dia, pessoas. Terceiro dia de vlog aqui da oficina. Ontem a gente foi até sete e pouco da noite. Deslotando aquelas lajotas que eu falei pra vocês. E olha como ficou. A gente fez na correria mesmo, porque já tava de noite. A gente não tinha muita mão de obra. E a gente teve que colocar aqui na beira da estrada mesmo. Porque é onde o caminhão conseguiu chegar. Com esses montão. E é claro que eu vou ter que movimentar essas lajotas. Não vão poder ficar aqui. Eu vou ter que movimentar lá pra onde a gente já tinha planejado. Vai dar muita carrada de... Um carrinho de mão de lajota ainda, tá? Mas, graças a Deus, tá aí, ó. Deu certo. Conseguimos movimentar. Eu tinha começado a colocar ali, mas não ia dar tempo. Só carregando no carrinho de mão pra lá. Aí precisamos colocar do jeito que tava mesmo. A intenção era ter chegado com o carrinho de mão... Com o carrinho, com o carro, né? Aqui, ó. E aí deslotar lá atrás. Só que o problema é que não deu. Essa estrada é muito inclinada. E aí o caminhão-truque já é muito grande, muito pesado. E ele ficava muito deitado. Tava perigoso. Até ela parada aqui no meio da estrada já tava perigoso. Porque isso aqui veio muito alto. Não sei se no vídeo deu pra ver, mas... Veio muito acima do caminhão. E ele tava inclinando, caindo pra lá. Então, vocês podem ver, tem bastante lajota quebrada ali, ó. Porque de vez em quando caía lajota, assim. A gente tinha que tirar antes de desamarrar, porque senão caía tudo. Isso aí atrasou bastante. Mas deu certo. Tá aqui, ó. Olha só que monte de lajota. Espero que seja o suficiente, hein. Porque apesar de que lajota não é um material tão caro. Quando a gente compra pra uma casa inteira, aí fica caro pra caramba. Aí a intenção é ir com o carrinho de mão e carregando pra lá. Tentar fazer um monte bem alto de lá pra cá. E aqui no meio também. Deixar só um trilho aqui onde vai passar o carrinho de mão. Isso aí eu vou fazer aos poucos. Que eu não dou conta de pegar e fazer isso de uma vez só, não. Mas aí tá faltando uma coisa. Olha só. Eu vim aqui um outro dia tarde. E fiz os quebrados onde vai passar o cano de esgoto. Tá vendo, ó. Ali vai sair. Ali vai sair do outro banheiro. Eles vão se emendar aqui no meio e vão pra lá. E aqui tem que passar debaixo da fundação ali. E ali no canto vai a fossa. Eu já comprei esses canos. Comprei duas varas de cano. A gente vai precisar de duas e meia. Só que eu consegui alguns pedaços de canos no lixo. E aí eu vou emendar eles. Pra gente fazer essa meia vara. Porque o cano não tá barato também. Eu consegui. Foi um pouco mais de cem reais a vara. De cano de cem. E aí junta tudo, cara. Fica muito caro. Então eu vou emendar esses canos. Tem um T lá que é reutilizado também. Eu tenho que tirar um pedaço que tá agarrado nele. E eu vou lá buscar as duas varas pra gente colocar aqui, ó. Então a gente vai encerrar o vlog. A gente vai parar por aí. Pra... Na parte dos canos. Porque aí eu vou parar com a construção também. Porque eu vou demorar um tempo até pagar essas lajotas. Preciso pagar tudo que tá aqui primeiro. Pra depois continuar a fazer o resto. Se eu conseguir alguma máquina da prefeitura. Aí a gente aterra com a máquina da prefeitura. Se não conseguir. Aí eu vou ter que esperar bastante tempo. Pra mim ter dinheiro. Pra pagar uma máquina. Pra cavar ali. Fazer a fossa e aterrar. Mas é isso. Vamos lá buscar os canos. Vamos lá buscar os canos. O cano tá aí, ó. Se vocês quiserem ver eu colocando eles aqui, ó. Vocês se inscrevam no Manifacto 2.0. Eu vou fazer um vídeo lá. Eu vou terminar de cavar isso aqui. Colocar os canos certinho. Colocar as conexões que vai ter aqui no meio. Então vocês vão lá no Manifacto 2.0 e se inscreve lá. Até o próximo, pessoal. Fui.